Rosinha, adonde você vai assim pelada? Ora, eu tô de biquíni e vou tomar banho no rio Chico Bento, hein? Eu guardo o que é meu Olá pessoal, não esqueça de deixar o like, inscrever no canal e ativar o sininho Pra receber todas as notificações E bora pro vídeo Ah não, isso aqui não Pode tirar esse troço aí Tá bem Ai, que é isso? Você não falou pra eu tirar o biquíni? Põe logo essa coisa, sua desavergonhada Agora vai apanhar uma roupa Ora, você não é meu pai? Pois se for nadando assim, não falo mais com você E é muito bom Ahn, eu acabo com o namoro Por mim? Eu viro seu inimigo número um Ciência É, não existe mais mulher como antigamente Ai ai, no tempo da minha mãe não tinha disso Ora, 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 parabéns Chico Mas hoje não é meu aniversário Mas você tirou a sorte grande? Ganhou na loteria? Mas eu também não joguei E nem precisava Como a namorada, como a Rosinha Como aquele corpinho de anjo Ai ai Cara, se eu fio daquele que ronca E funça Caralho E a Rosinha tá sozinha E deve de tá cheio de gavião em cima dela Ah, Chico, você veio? Vai nadar comigo? Ah, nada, vai? Hum, não é que a canada é fofinha mesmo? Tá bom, Rosinha, eu vou ponhar um carção. Hum, não é que a canada é fofinha. Mas agora que tava ficando bom... Hum, não é que a canada é fofinha mesmo? Tchau.